Depois que descobri essa receita só quero comer frango assim E para começar em uma panela vamos colocar uma quantidade de azeite bem generoso Coloque também meia cebola bem picadinha Depois de dar uma leve refogada vamos acrescentar 3 dentes de alho bem picadinho E se você está assistindo esse vídeo até aqui não se esqueçam de colocar aqui para mim nos comentários De qual cidade você está assistindo esse vídeo Assim vou saber até onde esse vídeo vai chegar Agora vamos acrescentar 1 kg de frango picado Lembrando meu frango já está bem higienizado e limpo E agora vou deixar cozinhar e vou acrescentar o suco de uma laranja Ah e aproveitando gostaria de estar mandando um beijão especial para a nossa seguidora Maria Cardoso Ela mora em Budas Artes Um beijão minha querida para você e toda a sua família E muito obrigado pelo carinho Depois de deixar o frango daquela cozinhada vamos acrescentar sal O sal é a gosto Coloque também tomilho Orégano E vou colocar também pimenta do reino Coloque açafrão E agora vamos misturar tudo muito bem e vamos deixar refogar até baixar essa água Acrescente 2 colheres de ketchup Coloque também 1 colher de mostarda E vou colocar também 2 colheres de extrato de tomate E agora é só misturar tudo novamente e como você pode observar o nosso frango ficou bem cremoso E vou acrescentar também um pouquinho de salsinha Coloque também cebolinha E vou colocar também uma lata de milho Coloque também um creme de leite E vamos misturar muito bem Lembrando que o fogo está desligado E para o nosso frango ficar mais cremoso vamos acrescentar 200 gramas de mozzarella cortada em cubinhos E agora é só misturar tudo muito bem e o queijo vai derreter porque o frango está bem quente E olha só que delícia E agora é só se servir E também não se esqueçam de marcar aqui todos os seus amigos para ver essa receita E eu tenho certeza que todo mundo aí na sua casa vai amar essa receita E vai querer comer frango assim quase todos os dias E para acompanhar esse delicioso frango cremoso vou colocar um pouquinho de arroz branco Vou colocar salsinha para finalizar e batata palha Olha só que delícia E obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo Um beijão e ficam com Deus